Olha, eu vou fazer esse vídeo mostrando essas roças de milho, olha olha que milho deixa eu diminuir aqui um pouco a imagem para sair melhor, ó tá vendo? eu vou entrar aqui mostrando esses dois lados, olha olha aqui olha que milho, olha tamanho desse milho não está cabendo na imagem, olha o tamanho desses desses milhos tudo plantado em carreirinha as carreirinhas tudo em carreirinha olha o tamanho desse milho olha esse pé de milho aqui olha, eu vou chafurdar o vídeo um pouquinho só para mostrar esse pé de milho aqui, olha tá bem? foi só para mostrar esse pé de milho está aqui virou o vídeo olha eu estou fazendo caminhada e aí passei aqui vim aqui nesse caminho passando nessa achei muito interessante aqui essa roça de milho, viu? tem que chover mais um pouquinho mas vai chover, está chovendo olha que o milho está na boneca a boneca que a gente diz é isso aqui está vendo as bonequinhas? isso aí é cabelinho louro tem cabelinho louro tem cabelo de toda cor tem cabelo vermelhinho tem cabelo branco olha aqui um cabelo mais loirinho olha aqui cabelo loirinho aqui, olha tem gente que faz trancinha nessas espiguinhas para para colocar no YouTube, né? botar no Instagram olha aqui duas espigas de milho bonita, olha está vendo? duas espigas bonitas em dois pés que é interessante pé de milho só dá uma espiga em cada às vezes dá duas mas uma não tem muito futuro não é uma espiga quando dá duas espigas uma às vezes estraga a outra olha, essa aqui tem duas bonequinhas está vendo? uma boneca em cima outra boneca embaixo mas a que vai valer é essa aqui, olha essa aqui essa aqui se der algum carocinho está muito mais não mas é uma espiga olha que bonequinha linda aqui, olha isso aqui está no ponto fazer uma trancinha nela olha que bonequinha chama boneca do milho é o milho bonecado está aqui, está vendo? olha isso aqui mais vermelhinho olha olha isso aqui olha que beleza está vendo? tem gente que tira uma foto de um pé de milho com seis espigas já vi agora aquilo ali é montagem viu? é fake não existe não existe não existe isso olha aqui uma carreirinha do milho novo no meio do milho grande uma carreirinha ele faz isso aproveitou essa passagem aqui para ver se faz o milho do São João, né? que na verdade o milho do São João vai ser isso aqui está vendo? os milhozinhos plantados mais novos aqui olha isso aqui é um partido de feijão isso aqui é feijão macassá olha um partido de feijão já colheram olha as vagzinhas do feijão está vendo aqui como é que dá feijão para quem não sabe duas vagzinhas num talo mas a maioria é de uma vagem mas feijão dá duas até três e o dono dessa roça é caprichoso está bem limpinha bem plantada bem limpa bem cuidada partido de feijão 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 macassá feijão de corda feijão de corda milho bonito olha aqui o feijão plantado no meio da carreira do milho viu? feijão isso aqui é feijão isso é o feijão ligeiro que diz o feijão de corda esse aqui é um feijão ligeiro plantado na carreira do milho plantado no meio da carreira porque aqui também se diz eu já fui agricultor hoje não sou mais já sou aposentado sou da antiga que a gente usava o feijão no meio do milho no meio da carreira ou no salto do milho tá bom? no salto do milho quer dizer no salto do milho quer dizer entre um pé de milho e outro no salto do milho mais um partido de feijão olha aquela gitirana linda ali florida olha mais um partido de feijão e tome milho pessoal investe no milho milho hoje é muito bom milho é vendido pra ração pra um cuscuz de milho milho maduro já secando é uma delícia olha partido de feijão bonito isso aqui não é perna estragada não é feijão ou feijãozinho roxo olha olha bajinha roxa viu esse é o feijão roxo e aqui tem tem muito feijão roxo aqui feijão roxo esse não é o feijão legítimo de corda não esse é o feijão é o macaçá roxinho ele investiu no feijão roxo quando as vais vai amadurecendo tudo ficando roxo mas é um feijão bonito feijão feijão bom de comer verde é uma delícia e quando ele seca também fica roxinha a semente é roxa estou nem bem sabendo onde esse caminho vai sair mas eu vou por aqui se não der saída eu volto para que eles colocam isso aqui isso aqui para espantar aqui não tem caititude não tem essas coisas mas para espantar algum animal que chega pensa que é gente e prefere não entrar né capim roxo agora aqui é mato é aqui a plantação você vê eu mostrei um milho ali de um terreno excelente aqui você vê o milho do terreno mais fraco olha como é esse terreno aqui é fraco aqui não se usa correção de solo certo pelo que eu sei ainda não e se corrigir aquele solo lá não sei mas isso aqui não foi corrigido né tá aqui o milho da mirrado né o milho mirrado aqui não tem o milho já penduando mas um milho sem sustança como diz nós aqui olha desigual tá vendo uns pés mais altos mais baixos é desse jeito olha uma bonequinha aqui mas tem muito futuro não eu vou aqui com cuidado com cuidado nos carrapichos ó carrapichos mas carrapichos grudou em você é um sacrifício para tirar vou voltar daqui aqui não tem futuro não vou voltar como eu já fiz o vídeo vindo aqui eu eu termino vamos ver se pego um milho mais bonitinho para terminar o vídeo pelo menos esse isso aqui é termino o meu vídeo mostrei a plantação de milho viu tá chovendo graças a Deus tá chovendo tem futuro muito futuro tchau tchau